pontos incríveis para estimular a expressão. Se o nosso corpo é fala, quer dizer, quando não se fala, gera um bloqueio, nós precisamos gerar esse movimento nas emoções, nos elementos, para que desperte essa sensação, certo? Auxiliar o suporte para o nosso paciente é fundamental para que ele tenha uma movimentação de todas as suas energias mentais, físicas, emocionais, fisiológicas, disposição para viver a sua vida, ter energia vital e funcional. É tão difícil encontrar uma pessoa que ela está extremamente esgotada, cansada e que ela não consegue se expressar, se manifestar, onde o universo parece que está maior do que ela. Então, quando ela acorda, tem até dificuldade de se levantar. E esses cinco pontos, eles ajudam, eles estimulam, são pontos de forma a medir que nós vamos trazer essa força para o nosso paciente. Então, são cinco pontos que nós vamos utilizar, tá bem? Então, o primeiro ponto, do meio da testa ao meio da sobrancelha, estimula, durante cinco segundos. Geralmente, vai gerando uma sensação de abertura, né, que vai estimular a abertura da mente, vai estimular o relaxamento do corpo, vai trabalhar uma nutrição vital, tá bem? E aí, desce na mesma linha, tem um ossinho aqui na bochecha para sentir, estimula, desce aqui na linha da boca, aqui na linha média, e aqui na linha média. E aí, como você se sentiu? Como você sentiu esses pontos? Todas as vezes que você precisar estimular o teu corpo a se despertar, você vai sentir esse calor da vida a partir desses cinco pontos e você pode aplicá-lo todos os dias. Você, que já é terapeuta, você que conhece os pontos de medicina tradicional chinesa, me escreva aqui quais foram os pontos que nós estimulamos. E para você, que é paciente, que está conhecendo, que está se aprofundando, que está se despertando no fã hua meiji, me explique, qual foi a sensação que você teve? Muita saúde e gratidão, eu sou Mayra Cordeiro, bem-vindos à KL Integral, aqui no Japão, onde eu faço técnicas fidedignas da medicina tradicional chinesa e japonesa. Gratidão! Aplausos. Em stake dentro te напр Allude! Um grande abraço.